Olá, boa tarde. Nos vemos novamente para mais uma aula de redação. Dando continuidade ao tema da aula anterior, nós vamos retomar a ideia de biografia. A gente já falou um pouquinho sobre a vida de Felda Almonte. Agora a gente vai falar um pouco sobre a vida de Silvio Hortó. Então, tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já deve ter lido ou ter visto algum livro da Silvio. São maravilhosos. São livros infantis direcionados para esse público. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida de Silvio Hortó. E lá no link do nosso planejamento, nosso roteiro de aula, segue para vocês um link para que vocês se deliciem um pouquinho mais com as histórias contadas. Tá bom? Enquanto isso, acompanha aqui comigo. Nós já aprendemos que biografia é um texto escrito para contar a vida de alguém. Até aí, tranquilo, né? Não tem nenhuma novidade. Agora, lembra lá que eu preciso que vocês leiam esse textinho. Vou ler junto com vocês. Silvio Hortó nasceu no Rio de Janeiro e aos 18 anos foi para Paris estudar teatro. De volta ao Brasil, seguiu a carreira de atriz durante muitos anos. Foi professora de teatro da Universidade de Brasília e coordenadora do Teatro do Sede. Seu nome é lembrado como um dos mais importantes no teatro infantil brasileiro. A partir de 1981, a convite de Ruth Rocha, também são livros maravilhosos, começou a escrever para a revista Recreio, tornando-se colaboradora no setor de histórias infantis. A partir de então, escreveu mais de 80 livros. A atividade que lhe rendeu reconhecimento dentro e fora do país. Recebeu inúmeros prêmios de teatro e literatura ao longo da vida. Silvia é lembrada como um dos principais nomes da literatura e do teatro infantil brasileiro. E aí, agora, eu vou deixar para vocês que ao invés de trocarem ideias comigo, vocês vão responder aí, no livro de vocês, no cantinho, lá embaixo, ou no caderno, quem desejar ter mais organização. Quantos anos viveu Silvia? Quais foram as profissões que ela já exerceu? Como autora, ela foi reconhecida no Brasil. Como é que vocês vão fazer isso? Como, professora? Podem usar o próprio livro 1, naquele texto lá no comecinho, ou podem usar a internet, tá? Para fazer essa pesquisa. Ok? Depois vocês vão entender por quê. E aí, vocês agora já sabem o que é biografia. Já escreveram uma biografia sobre vocês, que eu pedi na outra aula. Agora, vocês vão escrever uma biografia de alguém da sua família. Você vai escolher uma pessoa muito especial e vai escrever a biografia dela. Ok? Então, você vai escrever uma biografia sobre alguém. Desculpa. Você vai me responder quem vai ler e como você vai divulgar, circular essa biografia. Ok? O que é mais importante? A gente precisa ter um roteiro. Igual quando a gente vem assistir às aulas, a gente coloca lá no tinto um roteiro de aprendizagem. Combinado? Certo? Até aí, tranquilo. Nesse roteiro tem videoaula, as páginas do livro, as atividades extras, a tarefa, tudo o que a gente vai fazer naquele dia. A nossa rotina. Certo? Até aí. Para que eu escreva, eu também preciso de um roteiro. Também preciso ter uma rotina. Para que eu não escreva aleatoriamente, eu preciso entender quais são os pontos importantes que a minha escrita precisa ter para que ela aconteça. Então, está aí, ó. Um roteirinho. Vocês vão primeiro perguntar, questionar lá, ó. Quem é da sua família que tem uma história interessante? Né? Onde e quando essa pessoa nasceu? Quais são os pais? Quem são, né? Os pais dela? Tem irmãos? Quantos são? Qual é a profissão dessa pessoa? O que ela gosta de fazer? Como é que ela começou a exercer esse trabalho? Se tem alguém que levou, que a inspirou a isso? Enfim. Vocês vão responder essas perguntas. Depois, vocês vão organizar essas perguntas em forma de um texto biográfico. Uma biografia dessa pessoa. Pode ter foto? Pode. Pode ter desenho? Pode. Sem problema nenhum. Professora, como esse texto vai chegar até você? Vocês vão tirar uma foto e vão me enviar a foto desse texto via Class App. Ok? Lembrando, isso é uma atividade diversificada. Então, entra lá nos nossos pontinhos de atividade de redação que vocês precisam me entregar para fazer a composição de nota. Então, ó, é muito importante que vocês façam e me enviem. Não deixem de fazer não. Escrever é muito importante. Tanto para aprimorar a escrita, como para melhorar a cabeça e a forma como a gente retém informação. Então, está aí a atividade. Vocês vão fazer direitinho a atividade, tá bom? E vão me entregar. Depois que vocês me enviarem, vocês vão autoavaliar o texto de vocês. Se vocês organizaram bem, se vocês apresentaram dados pessoais, se foi coisa bacana, foi coisa importante, se foi relevante o que ela fez da vida profissional, se os fatos também seguiram uma ordem cronológica, porque a gente já aprendeu que o cronograma, né, quando, o começo, o meio, o fim, precisa também estar na biografia. Se você seguiu tudo isso, bacana, carinha feliz. Se foi mais ou menos a carinha que não sabe o que diz. Ok? Então, gente, aproveitem. Aproveitem o tempo. Escolham uma pessoa que vocês queiram muito homenagear. Façam um trabalho lindo. E me enviem só a cópia, a fotinha. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.